Fala galera, beleza? Vídeozinho de HD 585 pra vocês com um probleminha diferente que eu vou mostrar no decorrer do vídeo, então assiste até o final sem pular nada. Beleza galera? Peço a colaboração de vocês com o gostei no vídeo, com a inscrição no canal e com o comentário aí embaixo apoiando o canal. Parafuso do centro, parafuso do centro que segura, que segura. Fala galera. 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 Fala. Fala galera. 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 Fala. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E agora E aí E aí E aí E aí Mas enfim Eu quero que a baixa Tá vendo Ela vai Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos lá. 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 Vamos lá.